Carinha, rapaz, esse frio tá demais, hein, o tempo tá gelado, como é que você vai tomar banho num tempo desse, meu filho, fala pra mim, tá muito frio, e ó, tá complicado, hein, aqui em casa, então, o chuveiro queimou, meu filho, como é que faz pra tomar banho, fala pra mim, tomar banho no gelo, meu Deus do céu, Deus me livre, ó, tá demais, hein, tô correndo de água fria, mas fazer o que? Tem que tomar banho, né, o negócio tá demais, o negócio de tomar banho na água fria não dá certo, e vocês aí, fala pra mim, quando o chuveiro queimou na sua casa, o que que você arruma, fala pra mim, vai lá pro fogão de lenha, como é que você faz, hein, fala pra mim, vai pra roça, pegar uma lenha, chega em casa, faz aquele fogãozinho, coloca pra esquentar, como é que vocês vão arrumar aí, quando o chuveiro de vocês queima, pior de tudo é quando o fio do chuveiro queima, meu filho, e aí, como é que você vai arrumar, compra afiação, chuveiro pode tá até bom, mas e o fio, como é que você arruma, meu filho, fala pra mim, como é que você faz pra tomar banho, hein, fala pra mim, ó, negócio é complicado, negócio é complicado, A água tá gelada demais, você entra debaixo do chuveiro, meu filho, pra quê? Chega até bater queijo, Jesus, ó, negócio é feio, tá dando pra tomar banho nesse frio, né, ai, ai, Jesus, fazer o que, né, tem que tomar banho, Mas, vamos lá, né, não tem outro jeito, tem que lavar, ficar cheiluzinho, bonitinho, e rapá, agora o que eu tô vendo aqui, a barba tá maneira, cara, aí, o pouco que eu tenho, o pouco de barba que eu tenho, tá maneiro, galera, olha só, que maravilha, Boadinho, 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 acho que eu vou deixar crescer mais aqui, quer ver isso que eu tenho, que um tempo vocês vão ver aí, galera, como é que vai tá essa barba aí, deixa mais um tempo, crescer mais, Vocês vão gostar, só desprovido de barba, mais um pouco que tem, vai ficar maneiro, você vai ver, muda, eu detesto, gente, detesto cara lisa, sem pelo, gosta de cara assim, ó, barbudo, 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 olha só, não sei se a galera aí, rapaziada aí do YouTube aí, gosta de ficar barbudo, com a cara suja assim, cara de ontem, mas eu adoro, não sei vocês, mas, eu gosto assim, ó, peludo, 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 Cara sem barba parece cara de criança, carinha de novinho, de seus 15 anos, 12 anos de idade, é ruim, eu gosto assim, ó, peludo, peludão, mano, tá ligado?